Vambora, chat. Chat. Vamos embora. Ai, já tô com uma flecha no pele. Vamos embora se invadir os roglings? Os piglins, perdão. Ai. Obrigado. Onde vocês estão, gente? É... Saia pelo portal, logo da floresta vermelha. Só, só um pouquinho. Deixa eu só... Deixa eu só me esconder no buraco. Bem rapidinho. Passando o mercado. Já vem aqui. Ai, caiu um roglings. Um piglins em cima de mim. Vamos embora. Vou voltar. Vou voltar pelo menos pra carlinha. Agora eu vou mover. Ai, 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 o pequeno. Amor, tá aqui embaixo? Não, vida. É, querido. Ó. Aqui, ó. Olha pra cima. Foi demais. Volta o lado da floresta vermelha. Subindo. Volta pra portal. Beleza Achei Achei vocês Subi então Entra na casa Me perdi gente E aí vida Tá Também preciso agora 33 Mas eu te aviso E aí E aí Eles entram E aí E aí E aí E aí Eu vou sair da casa Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Sai da casa Vamos fechar isso aqui, eu não deixo aqui. Coideira deixar isso aqui aberto. Nice. Os bichos saem, deixam as portas abertas, pelo amor de deus. Vou botar remendo na minha picarita. Vou botar remendo na minha picarita. Caralho. Para chate. Vai. Vou levar a chave para como? Fui buscar a minha chave na verdade para como? Tem mais chave para perder, mané. Hum, droga. Ok, to aqui. Vamos lá então? Vamos lá. Vem, hein. Eu estou aqui na casinha de bom. Oi? Eles vão para me espantar. Pessoal, eu não estou mais louco. Você está com a batinha de ouro? Eu estou... Mas eles fizeram me espantar por causa que eu bati no porquinho. Um porquinho? É, não estou. Num porcaço. Sim. Não apurei não, galera. Você... Ah, apurei, é. Eu bati no... Chat. Chat. Estamos aqui em uma aventura. Vamos invadir... Os piglins, tá? Simplesmente. Foi? Não entendi, amor. Vambora, vambora. Bora, bora aqui hoje é dia. Ai, filho da... Vem, otário. Fundão. Eu perdi, gente. Estão entrando no túnel, confiante. Que... Aqui? Que túnel? Ah, tá. Nossa. Aham. Salve, não sei de nada. Tudo tranquilo, meu querido. Suave na nave? Tivemos um upgrade desde a última vez, hein? Hã? 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 Boa noite? Ai, ai. Tô seguindo, amor. Tô seguindo. Tô seguindo. Todo mundo parecido é muito igual. É muito diferente. Todo mundo parecido é muito igual. É... Partiu ali, olha. Tá. Eita. Eu tô tranquilo até o momento. Não morri nenhuma vez. Mas... Que que... Que que rolou, meu querido? Pra cá tem mais... O que que rolou? Meu príncipe. Tem uma florzinha. Eu ia falar isso agora. Vai aparecer uma rosinha pra ele também. Gente, pra onde que é? Cês tão indo por lá. Ela tá indo só pegar quartzo. Ela tá só pegando quartzo. Amor, vem cá. Vamos... Amassar um Pogni. Que ele vai vir pra amassar a gente. Vai aparecer. O que ele vai vir pra amassar? O que ele vai vir pra amassar? É isso aqui? É isso aqui. Tô com o doce. Aí é complicado aí, meu querido. Quero ir pra amassar. Aí é complicado. Mas como já foi no médico, já tomou um remedinho. Porou aqui em cima amor, cuidado. Vai pra lá, vai um pouquinho pra trás aí, senão. A tropa do pau médio tá aí. Filho da... Por que que eles estão me batendo? Ai caralho, é verdade. Não pode liberar ouro. Mata ele agora. Mata. Esse ouro é o problema. Quer dizer, se matar ele é o problema. Veja como. Pegar tudo a XP aqui embaixo. Ah sim, já foi no benigripão. Aí sim, aí sim. Logo melhora. Agora... Subindo. Aí já fechou. Nem fácil. Gente. Entrei aí. Se chorei ou se sofre. É pra cá e é pra... Vambora. Vambora. Agora, a gente está procurando uma ponte forte da minha operação aqui. Só que eu não sei por que caminho e a Isa como que ele diz. É, exatamente. A pessoa foi por aqui. É no lugar... Tem um santo que vai sair aqui dessa birosta, mas não conseguiu. Tô seguindo você. Nossa, se eu for me achar vai dar certo. Não me segue que eu não perdi. Hehehehehehe. Não, pode vir aí. Por onde ele saiu? Não sei o que é bem. É que é igual que eu acho. Que bom. Que bom que o roto não isolou, né? Que bom que o roto não isolou, né? Que bom que o roto não isolou, né? Pois é? Gente, eu nem sei onde vocês estão. Pra começar. Nossa, eu me perdi, gente. Peraí, peraí, gente. Vamos esperar o... O Luiz. Peraí, peraí, gente. Vamos esperar o... O Luiz. Peraí, amor. Peraí, amor. Peraí, amor. Peraí, amor. Qual que é a coordenada que você tá aí, João? Peraí, amor. Peraí, amor. Tem 58. Ah, tá. Aí a gente tá menos 210. Menos 256. Tô perto. Não, então você foi mesmo, mas eu sei. Vai lá meu querido, dá uma repousadinha pra como. Ficar no up amanhã. Luiz, olha pra tua direita ou pra cima? Direita. Mais... Vai pra trás, né? Boa tarde, estamos aqui. Boa tarde. Vai que amanhã... Ai, comi o microfone. Vai que amanhã você vai como? Acordar suave, meu querido. No pump. Não sei. Não sei. Não sei. Mas vamos dar uma olhada. Não sei. 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 Tá voltando. É pra cá? É pra cá. É pra cá. Não sei. 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 O que foi. Foi. É pra cá. É pra cá. De galho em galho. De boca em boca. Uhum. Prontando, procurando o nosso caminho. Caminho ninja. Meu Deus do céu. Será que morro? Vamos descer aqui já. Meu Deus, gente do céu. Vocês estão bem? O bicho pega. 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 Ninguém te fechou, eu sei que caiu. Nossa, eu vou muito meter uma flechada na boca daquele Witherskelly ali. Agora que a gente tá com o Fortuna, eles dropam a cabeça mais fácil, né? Eu tenho o saco, eu tenho o saco. É por aqui, por dentro da fortaleza? Ai meu Deus do céu! Fecha isso aqui. Nossa, mas tinha morte iminente. Deixa eu só ver se eu consigo pegar aquela XP lá, lá em cima da fortaleza. Um minuto para o fim do mundo! Mas você saiu da partida, né? Tem que sair, mas não vai adiantar nada. A hora que eu voltar, eu tô dentro da lava ainda. Mas você caiu na lava mesmo? Na lava, sim. Eu tomei uma bola de coco. Filha da... Do Blaze? É. Meu Deus, chat. Nossa, eu acertei ele. Você avisou a hora que você falou, a gente já tomou a bola de coco. Eu? Eu vi o Blaze. Aí você tava me saindo já. Então, daí você... A hora que você falou... Mano... Só que a hora que você falou, Blaze, eu já tinha tomado a bola de coco. Eu não vi ele. Pra lutar de matar... Chat, menos um. E agora, gente? Eu acho... Eu acho... Que tem como salvar. Puta, não tem... Nether. Porque não vai spawnar aqui dentro. Não, não, não. Ele vai. Mas eu pensei em colocar água ali. Mas não vai dar certo. Porque é o Nether. Entendi. Entendeu? Uhum. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. O que a gente consegue fazer. Ah, é... É que ele... Ele tava sem o totem, né? Ele tem que levar o bebê batata na mão também. O meu tá aqui comigo. Suas loucas. Talvez se ele tivesse, ele saía. Ele ia subindo pela lava, né? É. Ele ia foda. Mas ele vai... É, amor. Tem que estar lá, né? Tem que estar no chão. Entendeu? Não, ele... Ele caiu... Ele caiu... É. Mais ou menos na ponta do negócio, assim, ó. Tem que fazer um 10 por 10 ali. Sei lá. Aqui. Tem que quebrar bem a ponta da... Da fortaleza ali, ó. Volta pra cá, Isa. Deixa eu construir aí. Volta pra cá, vocês. Eu quero chegar na beiranda aqui, ó. Eu quero chegar na beiranda aqui, ó. Olha se aparece alguém aí, hein, gente. Olha se aparece alguém aí, hein, gente. Olha se aparece alguém aí, hein, gente. Puta merda. Não. Não dá, né, mãe? Pronto. Cai aqui. Pera. Eu tô aqui na base já do negócio. Beleza. O que que eu pensei em fazer? Favar pra baixo aqui, ó. Na beirada. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?